Olá, bom dia! Mais um Bom Dia Coração. Estamos aqui para buscar a face do Senhor. Temos uma meditação bíblica e também orarmos, porque acreditamos que uma manhã na presença de Deus pode garantir um dia inteiro de bênçãos e conquistas, de sabedoria e discernimento. Se você não se inscreveu no meu canal, faça isso, porque todos os dias temos o Bom Dia Coração. Marca o sininho, que assim você vai ter as notificações e saber a hora que a gente está publicando esse vídeo ou qualquer outro. Se você puder copiar o link e mandar para todos os seus amigos, você vai me ajudar a levar a Palavra de Deus mais longe. Tenho certeza que Deus também vai te abençoar por isso. Bem, hoje quero refletir com você no Salmo 16, versículo 2, que diz assim, Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quem é que disse isso? Será que foi uma pessoa que não tinha nada? Uma pessoa muito pobre? Porque ele está dizendo, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Será que quando essa pessoa está dizendo isso, é porque ela não tem casa, ela não tem como se locomover, ela não tem imóveis, ela não tem dinheiro, ela não tem nada, então só tem a Deus mesmo? Ei, não. Sabe quem está dizendo isso? O homem mais rico da história, quem está dizendo isso é o rei Davi. Sim, ele e seu filho Salomão viveram numa abundância, num patrimônio de trilhões de dólares, se fosse hoje. Era muito ouro, era muita prata, era muita riqueza. O rei Davi tinha palácios, carruagens, tinha muitos súditos, ele tinha dinheiro de sobra, mas ele ao olhar para toda a sua riqueza, ele diz assim, Olha, na verdade, o que eu tenho é Deus. Por que Davi diz isso? Davi diz isso porque o teu dinheiro não garante a tua vida, o teu dinheiro não garante a tua saúde, o teu dinheiro não garante a felicidade do seu casamento, o teu dinheiro não garante a felicidade do teu filho, o teu dinheiro não garante o fim do vício da tua filha, o teu dinheiro não garante que tudo vai dar certo para você. Ter dinheiro é bom, não tem problema nenhum, se você tiver dinheiro. O problema é o dinheiro te ter. O problema é você colocar a sua fé naquilo que não vai te garantir o que você almeja. O Davi diz, olha, tu és o meu Deus. Eu tenho palácio, eu tenho dinheiro, eu tenho prato, eu tenho ouro, eu tenho pedras preciosas, eu tenho carruagens, eu tenho armas, eu tenho muita coisa, muitas terras, mas eu reconheço que o que eu tenho mesmo é o Senhor. O que o Davi está dizendo? Se eu cheguei aqui é porque o Senhor permitiu, se eu estou aqui é porque o Senhor permite, e se eu avançar daqui é porque o Senhor me levou. Coisa interessante, né? Agora tem gente que não conquistou quase nada na vida e fica numa marra danada. Tem gente que, um pouquinho que tem, já se acha, já quer desprezar os outros, já quer falar demais, já quer tirar onda, já quer aparecer, já quer ostentar. Quantas pessoas que montaram um negócio, e aí, porque ganharam um dinheirinho a mais, já quer comprar um carro que não tem padrão para comprar. Melhorou de vida, já quer ter a vida que ainda não chegou lá. E aí, daqui a pouco, até o que tinha conquistado perde. Falta de verdade, falta de visão, falta de percepção, que nós somos finitos, limitados, precisamos do nosso Deus. O rei Davi está dizendo, no Salmo 16, 2, Tu és o meu Deus, eu não tenho mais nada a não ser o Senhor, quem garante a minha vida é o Senhor, o meu sucesso é o Senhor, a minha vitória é o Senhor, a minha bênção é o Senhor, o meu milagre é o Senhor. Não é maravilhoso isso? Quando uma pessoa tão abastada percebe que a sua garantia de verdade, o seu seguro de verdade, não é o seguro de uma operadora de seguro, mas é o seguro do céu, é o seguro divino. Hoje, eu queria te convidar a confiar em Deus de todo o coração. Eu queria te convidar não a desprezar o que você conquistou, não a desprezar os seus bens, ou alguma coisa que você tem, ou alguma herança que te deram, ou emprego que você conseguiu, ou curso em que você se formou. Não estou dizendo para você falar, isso não vale de nada, não, nem isso. O que eu estou dizendo é que você não pode transformar isso num Deus para você. nada pode ocupar o lugar de Deus, porque nada disso te garante a felicidade na terra e a vida eterna. Só Deus pode te dar a felicidade na terra e a vida eterna. Então, confiados nesse Deus, nós precisamos orar agora. Qual é o seu pedido? Qual é a sua carência? Qual é a sua luta? Qual é a sua dor? Qual é a sua necessidade? Você reconhece que Deus é a tua fonte? Que Deus é o teu sustentáculo? Que Deus é a coluna que te segura? Que Deus é o teu provedor? Senhor, se você reconhece, então vamos orar. Vamos colocar na mão de Deus os nossos pedidos agora. Vamos orar? Senhor, estamos diante do Senhor, porque reconhecemos que a nossa garantia realmente é o Senhor. E nesse momento, com muita humildade, nós queremos pedir por cada pedido que chega ao coração de cada um de nós. Senhor, algumas precisam de um milagre, de uma cura de câncer, de uma cura de covid, de um pulmão pulsando normalmente e novamente. Senhor, nesses tempos difíceis, de pandemias, vem com o teu milagre. Queima qualquer vírus que esteja assolando a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, traz vida e vida abundante para quem está enfermo e no caminho da morte, pelo menos na prescrição médica. Senhor, alguns estão precisando de uma bênção na vida de um filho. Os filhos, às vezes, não entendem o caminho que devem seguir. Senhor, por favor, tem misericórdia de cada filho que é lembrado agora. Cada filha que é lembrada agora. Vem com a tua misericórdia. Vem com o teu amor. Vem com a tua bondade. Senhor, talvez alguns estejam com o casamento por um fio. Ou então, já estou na prorrogação, porque o casamento já acabou há muito tempo. Em nome de Jesus, traz uma solução para os casamentos aqui representados. Por favor, que a palavra perdão seja colocada na mesa. Que essas pessoas se amem de novo, conversem, dialoguem. Repreendam, ó Deus, as palavras duras, as palavras de maldade, as palavras de afronta. Traz um coração puro, um coração sensível para essa mulher, para esse marido. Senhor, alguns estão desempregados. Eu queria te pedir que o Senhor abrisse uma porta. Uma porta que seja de emprego ou de empreendedorismo. Traz a Deus a criatividade e a fé para essas pessoas avançarem e viverem algo novo contigo. Por favor, Deus, tu tens, ó Deus, a resposta. Tu tens o milagre. Em nome de Jesus, vem com a tua mão poderosa. Vem com o teu carinho. Vem com a tua manifestação. Vem com o teu milagre, Pai. Nós choramos porque nós acreditamos no Senhor. Talvez alguns estão em depressão, tristeza, desânimo. Ah, Senhor, vem com a tua alegria, com a tua força agora. Senhor, ao final dessa oração, quando a gente falar amém, nós queremos te pedir que no mundo espiritual, tudo que a gente orou, cada carência que foi lembrada agora, tenha um toque da tua resposta. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido, muito obrigado pela sua motivação em estarmos juntos para orar. Que o Espírito Santo de Deus te conceda o que o teu coração precisa e quer. Que você tenha um dia maravilhoso, cheio de esperança e cheio de alegria. Fala para todo mundo do nosso grupinho aqui, da nossa oração, todo dia, no Bom Dia com Oração. Fala para todo mundo. E deixa eu te falar mais uma coisa. Manda esse vídeo para alguém, copia o link e manda. Você pode abençoar uma vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Amém. Música Amém.